Olha só o que eu encontrei na minha andança, um brachiosauro, ih rapá, ficou de olho aberto aqui, vou mandar um grito pra ele Ó, tá abrindo o olho, tá dormindo, e eu aqui incomodando Fala o que você quer de uma vez Me desculpe aí brachiosauro, mas eu estou perdido Ah tá, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi, ih rapaz, tá se levantando, ih se levantou O que foi aí brachio, eu sei que eu devo ter acordado do seu sono de beleza, me desculpe Ó, tá avançando agora Acho que eu vou seguir aqui o brachiosauro, é só eu não incomodar ele, eu estou aqui com, deixa eu ver Ó, já posso adicionar no primeiro, beleza, perfeito Vamos indo aqui, seguindo então esse brachiosauro, na verdade eu acho que eu vou indo reto mesmo Porque se eu for seguir esse brachiosauro eu vou demorar muito tempo pra poder encontrar minha família Eu estou perdido aqui em busca de um novo teitório, na verdade não da minha família em si, mas em sim do outro grupo Eu acabei sendo abandonado por eles, então não tem porquê ficar com a sua família, né Aham É, eu spawnei aqui mesmo, é isso aí Enfim, vamos indo aqui procurar então uma família de carnotauros pra gente ficar uma nova manada Na verdade não se chama manada, é sim grupo, né Mas antes vamos dizer adeus pra esse brachiosauro que encontrou um parceiro Porque eu estou vendo o brachiosauro lá no fundo, ó Tá vindo aqui também Eita Aí ó, mais brachiosauros então Muito bom Eu vou indo reto aqui, vamos ver se a gente dá de cara com algum grupinho Ou até um lago, porque daí daqui a pouco eu preciso tomar água Então a gente já tem que ficar abastecido Eu vou tentar ficar perto de um lago então, de começo Nosso objetivo inicial mesmo é encontrar o lago Aí depois a gente vai em busca aí de uma família É, isso é suficiente pra vocês? Eu acho que eu encontrei aqui na frente Vamos lá Claro que a gente tem que chegar meio que na manha Porque não temos certeza do que a gente pode encontrar num laguinho Na verdade não é bem um laguinho, é um rio É um córrego Olha só Muito bom Tomara que tenha carcaça por aqui Tá, eu estou vendo alguma coisa ali, ó Ah, tem uma carcaça ali, ó O louco, velho Uma carcassinha abandonada Olha só que maravilha Sem ninguém aqui em volta Se bem que parece uma carcaça meio podre até São duas carcaças Ó, aqui, ó Hehe, peguei Caca Quase virou um capacete aqui É um elmo agora Muito bom Vamos colocar no chão Pronto E vamos alimentar dessa aqui Aí, ó Quem diria Agora a gente tem comida E também temos água Perfeito No final das contas nem vamos precisar caçar Aí só tem que cuidar pra não ser caçado Claro Aí, pronto Já tá ficando quase 100% E a carcaça já tá acabando Uma coisa ruim Eu vou aproveitar, então Já que a gente tá com a fome quase cheia E tomar uma aguinha Aí, ó Tá, vou ficar tomando água aqui Aí depois eu vou descansar Eu estava descansando aqui a minha beleza E escutei um tala passando Não deu pra enxergar ele Só deu pra escutar o som assim Meio de fundo Acredito eu Que se eu seguir Este rio pra cá A gente pode dar de cara com o grupo Porque o som veio de lá, ó Então Pode ser um grupo de tala lá Talvez Possivelmente Já que os tala, né Gostam de ficar reunidos Em volta de carcaças e coisa Pode ser que tenha carcaça De outros animais Tipo do caso De um grupo De uns carnívoros que caçou Sabe, algum herbívoro E aí deixaram a carcaça pra trás Sei lá Então uma ideia é o seguinte Eu vou seguir reto aqui, então Seguindo o rio E vamos ver se a gente dá de cara Com algum grupinho de dinossauros, né Vamos lá Vamos abandonar essas carcassinhas Deixar lá pra trás mesmo E vamos seguir pra cá, ó Olha só o que foi que eu disse Ali na frente já tô vendo o brachiosauro Outro brachiosauro, né Deve estar cheio de brachiosauro aqui nessa ilha Agora só falta encontrar o tala Que eu tinha escutado Deixa eu ver Será que pra cá Ó, tô vendo outra carcassinha ali E o brachio tá se divertindo na água Então eu vou atravessar pra cá Vamos deixar o brachio ali Dá uma nadadinha de leve O brachio até gritou pra mim Calma, brachio Não quero nada contigo Fica tranquilo Ó Escutei Ih Foi aqui pra cima O brachiozinho ali Caraca, é muito Não, vai dizer, né Você sabe do que eu tô querendo falar Eu entendi É igual Vamos indo Por aqui, ó Estou sentindo que eu posso encontrar alguma coisa Escutei um grito bem de fundo pra cá Vinte minutos depois Eu tava vindo me alimentar aqui Por causa que eu vi essa carcassinha de longe E olha só Tem outro brachiosauro passando aqui Outra vez Deve tá indo encontrar aquele que a gente encontrou no laguinho Ó, vou só me alimentar aqui da carcaça Eu vou me aproximar aqui deles Eu sei que são meio que herbívoros perigosos Mas vamos ver aqui qual é que é Olha só Ih, opa, tá vindo na minha direção Oh, calma Nossa Tá bravo esse trite Ó, lá na frente Eita Será que são cardotauros? Não Pelo que parece são O que é aquilo? Acro? Eu acho que é acro Estegossauro parou ali Tá comendo E acabei de ver um tala passando Eu falei que tinha tala Finalmente conseguimos encontrá-lo Mas de fato não era pra lá Eu achei que era Mas não Tá E não são Ih, rapaz Vocês não são acro não, eu acho É sim É uma família de Caraca, vou nos dar esse acro, véi Vou nos dar esse acro Nossa 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 Muito rápido, véi Muito rápido Muito rápido Ô, louco O cara tá vindo atrás de mim Nossa, sai Vou fugir, vou fugir, vou fugir Ai, ai, ai Tá muito rápido, véi Tá muito rápido Vamos por aqui, vamos por aqui Ai, consegui desviar Fugir? Ai, consegui fugir Beleza Meu anjo da guarda Caraca, eles tão caçando triceratops Ó Tão caçando, véi Vamo ver Eu sei que eu acabei de sair de uma enrascada Por isso que ele parou de me perseguir Porque o outro começou a lutar lá E pelo que eu tô vendo Ele tá se dando mal Eu acho Tá tomando bastante cabeçada Ou vai derrubar o triceratops Eu acho que ele vai conseguir derrubar Ó lá, tá uma lutinha frenética Derrubou Caraca, conseguiu derrubar o triceratops É impressionante, cara Tá o estego participando agora Vamo chegar lá e tentar furtar a carcaça? A gente é carnívoro Galera, é assim que funciona Tô me aproximando aqui, ó E o Acro já se levantou Tá bem ferido Ele tá com a perna quebrada E aí Só que tem aquele outro Acro Ó, me ameaçou Tá, vambora, vambora Vambora porque chegou aquele outro Acro ali, ó Vai ser um problema Tá, vamo sair Infelizmente Deu ruim Mas que legal que a gente conseguiu presenciar uma batalha, né Frenética ainda Foi ótimo E olha, eu tirando só no Reczinho Ah, esse aí tá pro papo Ah, esse aí tá pro papo Vem aqui, Reczinho Eu nem tinha te visto, cara Nem tinha te visto Aí, mordi Beleza Dei a primeira mordida Vamo lá Segunda mordida Ok Tá brabo, véi Tá brabo Aí, ó Mais uma mordida Vamo girar Tem alguém me seguindo ou não? Beleza Ó, já tomou duas mordidas Calma aí, T-Rexzinho Calma aí Aí, mais uma Aí, tá de costa agora Outro Aí, derrubei Pronto, perfeito Eu vou cair Consegui eliminar o Tiranossauro Rex Muito bom Vamo comer agora E tamo safe Aí, pelo menos aquele outro Acro Não quis me atacar, né Então tamo de boa Outro Tiranossauro Rex? Que isso? Caraca Outro Tiranossauro Rex? O problema é que eu tô cansado Será que ele é forte? Aí, vou morder Tô mordendo Ah, toma essa Toma mordida Ah, vai fugir agora? Veio pra cima de mim Agora vai fugir? Aqui, ó Aí, derrubei Ok Dois Tiranossauro Rex caído Ha, ha, ha Caídos no caso, né Faltou plural aí Mas conseguimos derrotar os dois Muito bom Agora eu vou descansar aqui Próximos da minha carcaça Lá tô vendo um dragão Só deu pra ver as asas gigantes dele E beleza Aí, como conseguimos eliminar Dois Tiranossauro Rex Agora a gente tá de boa, ó Não precisamos caçar mais nada Mais nada Olha que maravilha Eu até vou me alimentar aqui, ó Duas carcassinhas no papo Será que eu posso pegar ela? Oh, que brilho é esse? Mais um Tiranossauro Rex Caraca Três Tiranossauro Rex Que isso? Ó, me ameaçando Ô, louco Não, mas eu acho que eu consigo combater Esse Tiranossauro Rex Ah, não Vem aqui, então Tiranossauro Vem aqui Toma Peguei? Aí, peguei por trás aqui, ó Desprevenido Aí, ó Toma 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 Aí, ó Vamos conseguir Aí, eliminei Ok Mais um Tiranossauro Rex caído Eu vou cair Caraca Eita, nossa Dois Tiranossauro Três Tiranossauro Rex Ih, passou um Tala aqui Tentou me morder Ó, de novo Ali tá o Tala Aí, sai pra lá, Tala Sai pra lá Nossa Toma Toma Peguei Quase, quase Sai, Tala Toma Peguei Acertei Ah Derrubei um Tala Ok Derrubei três Tiranossauro Rex E mais um Tala agora O maluco é brabo Eu vou ter que descansar aqui no meio da floresta Vamos se ocultar aqui agora Chega de batalhas Chega Na moral Três Tiranossauros foi sinistro Aí, vamos deitar aqui E descansar agora Beleza Acho que a gente tá safe Finalmente Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço para vocês Eu vou me afastar aqui um pouquinho Só para eu crescer mais Porque, pelo que parece Tá chegando muito Tiranossauro Rex ali Então, eu vou fazer o seguinte Vou me afastar bastante Mais ou menos por aqui 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 é um bom lugar Ficar deitadinho Bem na minha Aí, depois a gente volta lá E se alimenta Aqui Acho que aqui tá bom É, aqui tá bom Valeu então a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Também já tá ficando de noite, né Então a gente não pode ficar Num lugar muito exposto Porque pode chegar Muitos dinossauros à noite Querendo caçar a gente Então vou ficar meio que afastado Aqui Depois a gente volta lá E fica meio que fazendo isso Tá bom Valeu Tchau Muitos dinossauros 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 Muitos dinossauros